O CRIADOR Bom dia! Ao iniciar-se um novo período de tempo em que o Criador lhe permite despertar para agir no bem, é importante meditar sobre a bênção deste dia, na construção da alegria e da paz almejadas por nós. Não se importe se o dia amanheceu nublado ou chuvoso, ensolarado ou borrascoso. Não se preocupe se o clima está frio ou se o calor promete castigar. Erga-se e ore, agradecendo a Deus o fato de ter você aberto os olhos no corpo físico para um novo dia. Ele é ensejo de realizações positivas de progresso para você. Não se impaciente por dar-se conta de que no dia de hoje você guarda bem pouco ou nenhum dinheiro para suas necessidades comuns. Pense que está com saúde e que o trabalho, por mais simples, é a feliz oportunidade que a pessoa recebe de Deus para modificar a vida. Seja carpindo solo ou recolhendo lixo preservando a higiene. Seja lavando uma roupa ou conduzindo fardos. Qualquer que seja o serviço, agradeça ao Senhor seguindo adiante. Procure não se infelicitar se acordou febril, debilitado, doente. Você mantém a lucidez, pode pensar, pode agir. Busque o socorro de alguém se não puder cuidar-se só. Não despreze a prece com que você pedirá o auxílio divino diante do seu desequilíbrio orgânico. O auxílio virá. Espere agindo. Seja como for, você tem hoje nas mãos os mais valiosos recursos para ser feliz, dentro do quadro das suas provações e merecimentos. Não se entregue à revolta, ao rancor, à mágoa, ao desalento. Seu dia deve ser um dia lindo. Seu tempo deve ser abençoado. Enquanto é hoje, seja amigo de alguém leal e prestativo. Enquanto é hoje, liberte-se dos vícios que o aprisionam, fiel ao bem, decidido. Enquanto é hoje, cresça um pouco mais, vinculado a Jesus Cristo, a fim de que consiga viver um bom dia em cada dia que passe por você. Vivendo bem o seu dia, você estará se preparando para o formoso dia sem nuvem, sem tormenta, sem noite, que o Criador a todos nos oferece após superados os tempos terrestres, educando-nos e valorizando as horas com disposição e coragem. com grandeza d'alma. Enquanto puder escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, valha-se do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em sua marcha. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti